E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio No vídeo de hoje é o seguinte, o Raio, é possível alguma configuração em meu celular pra melhorar o Wi-Fi, cara? Deixar ele mais rápido? Sim meu brother, caiu aqui no vídeo certo, cara Você que pesquisou aí no YouTube, como melhorar o Wi-Fi, como deixar o Wi-Fi mais rápido Você caiu no vídeo certo, vou mostrar pra você hoje, tá? Diretamente aí do seu celular Vem comigo! Vamos lá pessoal, pegou aí seu celular, entra aqui ó, configurações, conexões ou Wi-Fi Dê um clique, certo? Clique aqui no seu Wi-Fi, que está conectado O meu celular é um Samsung, então aqui eu vou ter a engrenagem De repente o seu é outra marca, vai ter aqui a opção de você pressionar e abrir as configurações, tá? Avançada, então eu vou dar um clique aqui na engrenagem, certo? Vou subir um pouquinho a tela e vai estar escrito aqui ó, V+. Eu dou um clique Definições de IP, eu dou um clique Vai estar DHCP, eu coloco estático Bom, cheguei aqui em DNS 1 e DNS 2, o seu vai estar aí, você vai apagar esses dois, vai colocar esse que eu vou mostrar agora pra você Você vai colocar exatamente assim ó, DNS 1 você vai colocar 176.103.130.130 DNS 2, 176.103.130.131 Aí você salva aqui ó, dá um clique em salvar, certo? Volta a tela, beleza? Desativa aqui o seu Wi-Fi, ativa de novo e vamos esperar a conexão, beleza? Ele cai lá, normal, certo? De repente vai ficar um ponto de exclamação, não tem problema, certo? Pessoal, conectou, olha isso Então vamos voltar lá de novo no DNS Ô Raio, esse DNS aí que você passou, ficou top aqui na minha cidade, beleza? Então você deixa Eu vou mostrar pra vocês mais um, de repente aí vai ficar mais show ainda Aí você vai testando e vai deixando aqui nos comentários, vamos lá Vamos lá pessoal, mais um DNS pra você testar DNS 1, 185.228.168.9 DNS 2, 185.228.169.9 Certo pessoal? E aí você salva e desativa lá o Wi-Fi, mesmo processo Ô Raio, no meu não apareceu aqui o salvar Aqui na parte de cima, quando você descer a tela Vai estar assim ó, endereço de IP Aí você, o que acontece? Você reacende o endereço de IP Que aí vai aparecer o salvar aí pra vocês Mais um DNS top pra vocês ó 208, DNS 1, 208.67.222.123 Certo? DNS 2, 208.67.220.123 E aí você salva Beleza pessoal? Testa aí esses três DNS Fala pra mim aqui nos comentários Que deu certo pra vocês Compartilha esse vídeo Um grande abraço Fiquem todos Na paz de Cristo Fui!